Música 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 Oui, bien sûr. Déjà auparavant, à l'habitude, maintenant, depuis quelques années, on vient ici. Foi muito bom, foi bem pensado e realizado, muito funcionário. Mesmo em estando no banho, não me sentia à l'écart ou não pronta. Eu acho que é importante, mesmo se não estamos no 11 de base, estar preocupado. Depois da colisão de Timothée, quando a feito um appel à mim, eu estava direto 100% e eu não precisava de chuva. Eu fui montado direto no campo e eu estava motivado, e eu fico muito emocionante, e é como se eu ia começar o jogo. Timothée, é um cara da região, de Luxembourg, e eu acorde de importância à esse tipo de coisa. Ele é um bom cara, muito respeitoso, bem educado, com uma boa mentalidade também. Eu vou dizer que é o futebol, mas não é o futebol, porque é o primeiro turno com a equipe naciona, com as primeiras minutos de jogo, ele trabalha para isso, e certes, é regrettable. Agora, Timothée é jovem, eu acho que ele tem 23 ou 24 anos. Então, ele vai ter outros turnos, sem dúvida, e ele vai se divertir no futuro. Eu sou mais um jogador belge. Isso é a diferença, não é um jogador de turno, mas um jogador belge, e eu gostei muito. Desde pequeno, eu sempre fui fan da futebol, e eu sempre me contei com a equipe de paz, com a equipe do mundo, com a equipe de paz, com a equipe de paz, com a equipe de paz. A belgique é um sentimento particular para mim, é uma fierté. E eu não vejo isso como um trabalho, de representar a belgique. A qual é a expectativa? Não, nada, nada. Nós somos competidores, e com a equipe que temos, podemos rivalizar com qualquer outra grande nacion. Agora, eu não soucia... L'Italia é uma equipe que eu nunca vou estimular. Eles sempre foram presentes, em qualquer momento. E, porém, o fato do quack da Coupe do Monde 2018, vocês tiverem ratado os califes. Para o resto, o resto, a equipe de paz. E, francamente, vai ser uma boa reunião. Agora, meu objetivo seria de se tornar um novo Overmalen, um novo Vertonghen, de ser o mais tempo possível, de ser na equipe de paz ou no grupo, mas em seleção, o mais tempo possível. Então, eu espero poder representar o país, até o futuro Euro. Isso seria realmente fantástico, então, em 4 anos, em 3 ou 4 anos. Eu acho que é possível, eu tenho 30 anos aqui em setembro, eu tenho 33, 34 anos. Então, eu acho que o tempo será o mínimo. Eu tenho uma boa reunião. Paul Batens, Paul Avion, 60 anos, belg, travel officer, E, eu tenho 4 de tornoio. é um O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?